Olá, eu sou Moisés Corrêa e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição duas entrevistas sobre o dia 28 de abril, que é o Dia Internacional pela Prevenção dos Acidentes de Trabalho. Nós falamos com a Renata Viaro, que é da Fundacentro, que entrevistou também uma pesquisadora da Fundacentro, a Miriam Matsu. O programa Outro Olhar hoje é um programa especial, porque a nossa consultora para assuntos da segurança do trabalho, a Renata Viaro Schneider, está fazendo aniversário hoje e a gente já cantou os parabéns para ela. Mas ela ficou de fazer uma entrevista especial, porque esse mês é o mês que a ONU e a OIT consideram o dia 28 de abril, é o Dia Internacional pela Prevenção de Acidentes. E a Renata ficou de trazer uma entrevista especial. Então, Renata, primeiro parabéns aqui ao vivo. Obrigada, Moisés. E diga aí, o que nós vamos apresentar hoje no programa? É, esse mês chamado aqui no Brasil de Abril Verde, nós comemoramos o Dia Internacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho, no dia 28 de abril. E eu tenho a honra de entrevistar a colega Miriam Matsu, pesquisadora da Fundacentro, daqui do Centro Estadual do Rio de Janeiro, que trabalha já nessa área da temática escolhida pela OIT, que é a questão do estresse no trabalho. Ela já desenvolve diversas pesquisas e projetos nessa área e eu trouxe a contribuição da colega para dar vários lembretes aí para os trabalhadores e empregadores de como cuidar melhor dessa questão de identificar se tem estresse no seu trabalho e como combatê-lo. Eu só queria citar dois aspectos que você tinha me dito que vocês trataram nessa entrevista. Primeiro, os 50 anos da Fundacentro. A Fundacentro é uma instituição importante para o Brasil? Nossa, nós somos super importantes para o Brasil e também para fora do Brasil, né? O Brasil, ele é responsável pelas normas regulamentadoras das mais bem elaboradas de todo o mundo. Se nós conseguíssemos cumpri-las na íntegra, seríamos um dos países mais seguros do mundo. E a Fundacentro atua participando da elaboração dessas normas. É uma instituição de pesquisa, de ensino, de disseminação do conhecimento, que vem desenvolvendo um trabalho já agora há 50 anos, no mês de outubro. E é a representante da OIT no que se refere à segurança no trabalho. O pessoal, para saber mais informações da Fundacentro. E, inclusive, você, eu me lembro que aqui, as últimas vezes que você veio aqui no programa, você estava com viagem marcada para Portugal, Espanha, não sei. Portugal. Para fazer um evento, claro, que não era diretamente da Fundacentro, mas que você ia participar de uma discussão relativa à segurança do trabalho. Sim, sim. Nós temos, graças a esse contato interdisciplinar e interinstitucional, nós temos a participação da Fundacentro, parceria com diversas outras instituições. E aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a colaboração da Academia Brasileira de Engenharia de Segurança e da Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança, da qual eu participo como membro. E esses contatos nos levaram até Portugal, inclusive agora nós teremos em junho o primeiro congresso luso-brasileiro de segurança ocupacional, da qual a Fundacentro está convidada já para sediar o segundo congresso no ano que vem. Está aí trazendo o pessoal de Portugal e Cabo Verde também. Nós queremos fazer um projeto mais dos países de língua portuguesa, não apenas Brasil e Portugal, mas também ampliar essa ação. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para ressaltar aqui também uma outra parceria que você já citou no passado e também teve a oportunidade de entrevistar uma pessoa, que é o desembargador Raul São Vicente, do Tribunal Regional da Quarta Região. Lá do Rio Grande do Sul? Exatamente. Naquela época eu comentei com você de um projeto voltado para micro e pequenas empresas. Isso. Era um projeto que estava ainda em desenvolvimento e hoje eu gostaria de dar o retorno para quem já nos assistiu falando desse projeto anteriormente. Ele aconteceu e continua acontecendo. Nós temos um projeto específico de gestão de segurança no trabalho para micro e pequenas empresas, do qual a gente já teve quatro edições. A primeira edição na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A segunda em Porto Alegre. A terceira em Caxias do Sul. E a quarta em Resende, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. A ideia é, além de promover a gestão da segurança no trabalho, conseguir regionalizar essas questões para o interior também, porque não é todo o empregador que tem condição de se deslocar até a capital para poder receber um pouco mais de conhecimento para melhorar suas condições de trabalho. Então, e esse programa, você comentava que as pequenas e médias empresas é como se fosse a necessidade de ter uma comissão de um tipo de CIPA, né? Só que como a empresa é pequena, não se chama de CIPA. Sama-se de agente... É o representante único de CIPA. Isso, o representante único de CIPA. Esse processo é que está sendo desenvolvido. Na verdade, a gente fez algumas adaptações nesse projeto e hoje a gente está desenvolvendo, primeiro, essa criação dessa cultura de prevenção de acidente. Inclusive também nas pequenas empresas. Nas pequenas empresas, que são 98% das empresas brasileiras. Porque a gente fala de segurança do trabalho, a gente sempre pensa na grande empresa e nas grandes obras, etc. Mas os acidentes que tem numa padaria, numa farmácia, numa manicure, etc, etc, são grandes porque ele atinge o universo, como você disse, de 98% dos trabalhadores. É, e além disso, um acidente, quando ele acontece numa pequena ou microempresa, ele pode ser tão ou mais grave de que quando acontece numa grande empresa. Porque, em geral, nas médias e grandes, existe a CIPA formada, existe um nível de consciência de segurança no trabalho. Uma cultura também. Uma cultura. E na micro e na pequena empresa, muitas vezes até uma empresa familiar e tal, não existe essa cultura. Então, um pequeno acidente que aconteça pode tomar grandes proporções. Como eu comentei sobre Santa Maria, o primeiro projeto que foi realizado lá é a cidade que entrou para a história com o acidente da Boate Kiss, que foi considerado um acidente do trabalho. E daquelas mais de 250, em torno de 250 mortes, 17 mortes foram consideradas mortes decorrentes do trabalho de pessoas que estavam lá desenvolvendo a sua atividade laboral. E para a gente encerrar aqui com a Renata, para ela poder mostrar a entrevista que ela fez com a Miriam, vocês também trataram um pouco da questão do estresse no trabalho com relação aos motoristas de ônibus. Isso me interessa muito. Eu sou assessor de imprensa do Sindicato dos Motoristas e Cobradores do Rio. E aqui nós tivemos um acidente de ônibus, saindo da Ilha do Governador para acessar um viaduto por cima da Avenida Brasil, que o passageiro queria saltar fora do ponto e o motorista não quis, etc. O cara pulou a roleta e segurou lá naquela lugar onde a gente segura quando anda em pé no ônibus e deu uma pesada no rosto do motorista. E o motorista perdeu o controle do ônibus e o ônibus tombou do viaduto e aconteceram várias mortes, etc. E o pior, o delegado indiciou o motorista e o passageiro que foi o causador do acidente. Mas, felizmente, eu posso dizer isso aqui pela primeira vez em público, que o sindicato defendeu o trabalhador e o passageiro foi punido. Esse assunto você também tratou com a... Porque aí o pessoal... Vamos assistir a essa entrevista daqui a pouco, certo? Tratou desse assunto também, do estresse dos motoristas e tal. Porque o motorista, pelo que eu sei de uma pesquisa que nós já divulgamos aqui, eu não sei se com você, numa entrevista, de uma professora da USP, é o terceiro... É uma terceira atividade mais estressante. A primeira é policial, a segunda parece que é controlador de voo, ou é motorista junto com ele, ou mais alguma e tal. E vocês trataram disso também? É, a Miriam trouxe dados de um estudo realizado na década de 90 sobre as condições de trabalho dos motoristas. Na época também cobradores de ônibus, mas hoje existe uma adaptação desse estudo, uma atualização, apontuando mais a questão do papel do motorista, que hoje, inclusive, muitas vezes tem a dupla função, né? De motorista e cobrador. E esse... A gente trouxe esse estudo à tona, de volta, né? Mais uma vez, porque ele já foi realizado e já teve uma repercussão quando ele aconteceu. É porque nós temos uma parceria atualmente com a superintendência e existe aí uma fiscalização em andamento, da qual eu não posso dar mais dados, porque ela ainda está acontecendo, mas já convidando todos, em breve teremos mais uma atividade aí voltada para essa classe de motoristas, uma audiência pública, que será realizada no prédio da superintendência regional, onde fica a funda centro do estado do Rio de Janeiro também. A princípio será agora dia 15 de maio. E vamos aí trazer uma grande colaboração para que realmente medidas efetivas sejam tomadas para melhorar condições de trabalho de motoristas em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, eu agradeço aí a aniversariante. Obrigada. Vamos estressá-la um pouco, já que vamos discutir o assunto. Ela vai sentar aqui para fazer a entrevista e você, então, convida o povo aí para a entrevista. Qual é a entrevista mesmo que você vai mostrar? Eu espero vocês na entrevista agora com a pesquisadora Miriam Matsu, da Funda Centro do Estado do Rio de Janeiro, falando sobre o Dia Internacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, dia 28 de abril, tratando do tema instituído pela OIT, o estresse no ambiente de trabalho. 28 de abril de 1969. No estado da Virgínia, aconteceu um grande acidente que matou 78 mineiros. Essa data foi escolhida pela OIT para comemorar o Dia Mundial de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E é uma honra ter aqui comigo uma colega que, se eu posso definir em uma palavra, seria brilhante, que atua nessa área estudando causas e todos os motivos que a gente possa prevenir a questão que foi tratada, escolhida pela ONU, para ser abordada no mundo inteiro como o tema do dia 28 de abril deste ano, que é o estresse no trabalho. Miriam Matsu, minha colega da Funda Centro de São Paulo, uma honra agora do Rio de Janeiro, há pouco tempo do Rio de Janeiro, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, primeiro, a tua trajetória, como é que você começou a estudar a questão do estresse no trabalho. Primeiro, eu quero agradecer a Renata Schneider, uma colega também brilhante, não sei se sou tão brilhante assim, Renata, são seus olhos, né? Eu quero agradecer o convite por estar aqui gravando com você, para mim é um grande prazer e um orgulho poder estar dividindo esse trabalho com você, que é minha colega do trabalho, principalmente falando sobre esse tema tão importante hoje em dia, que é o estresse no trabalho, que é o tema que a OIT selecionou para o ano de 2016, o estresse no trabalho. A minha trajetória como pesquisadora, ela iniciou muito cedo. Quando eu cursava psicologia na década de 80, eu já me interessei pelas disciplinas que eram mais voltadas para a psicologia social, e o trabalho sempre teve muito presente na minha vida, talvez porque eu tivesse começado a trabalhar muito jovem. Então, sempre prestei muita atenção ao trabalho. Eu comecei muito jovem, com atividades de bico, fazer bico, fazer faculdade, e era o meu ganha-pão. E sempre aquilo me chamou a atenção. Depois, durante a faculdade, eu fui uma militante política de esquerda, na década de 80, no movimento secundarista, depois na universidade, e claro, mais uma vez, o trabalho era uma categoria muito presente na minha vida, na minha atividade diária. E cursando minha segunda faculdade, que foi Sociologia, Ciências Sociais, eu acabei prestando concurso, entrei na Fundacentro, que é um órgão de pesquisa na área de Saúde, Segurança e Trabalho, que faz parte do Ministério do Trabalho, hoje em dia, Ministério do Trabalho e Previdência Social. E voltei, mais uma vez, a estar estudando as condições, a organização do trabalho, e o efeito disso na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Especificamente, a questão da saúde mental tem muito a ver com a minha formação de psicóloga também. A minha primeira faculdade foi Psicologia. Então, o meu interesse é estar vendo a questão da saúde mental no trabalho, do estresse, e hoje em dia a gente fala, não se fala mais tanto estresse, depressão, a gente vai falar em transtornos mentais e comportamentais, que é um conceito muito mais amplo, que engloba ansiedade, depressão, engloba o abuso de drogas, de álcool, engloba todas essas doenças, relacionadas ao sofrimento psíquico e mental dos trabalhadores. Então, eu cheguei nessa minha trajetória, o meu interesse por esse tema deu muito em cima da minha história de vida mesmo. Miriam, eu gostaria que você explicasse melhor para os nossos telespectadores como o trabalhador ou o empregador pode identificar se ele está vivendo um ambiente de estresse, presenciando algum tipo de estresse específico dentro do seu trabalho? Renata, a questão da identificação é muito problemática quando se refere à questão da saúde mental, dos transtornos mentais e comportamentais. Por quê? Para fazer um diagnóstico e validar que aquela pessoa, aquele indivíduo está realmente doente, você ter essa comprovação é muito difícil. Você vai ter que passar por várias testagens, vários exames médicos, com psiquiatras e psicólogos. Então, a primeira vista no primeiro contato é muito difícil, quase impossível você diagnosticar que uma pessoa esteja doente, um trabalhador esteja realmente doente. Normalmente, os dados, o comportamento do indivíduo é que dá algum indicativo, alguma referência que ele apresente algum problema neste campo da saúde mental. E nós temos dados do Brasil ou do mundo referente ao estresse no trabalho? Olha, o que eu posso trazer para você, Renata, é que o INSS, em 2014, pagou auxílio-doença por causa de transtornos mentais e comportamentais para 220 mil pessoas. Caramba! E foram concedidas 11.225 aposentadorias por invalidez no Brasil. E hoje em dia, os transtornos mentais e comportamentais como depressão, ansiedade, alcoolismo, abuso de drogas, os transtornos mentais e comportamentais é terceiro, é... terceiro, é... principal motivo de afastamento do trabalho. Nossa, são dados alarmantes. São dados alarmantes. E entre esses transtornos mentais, o que a gente vê, o que mais aparece no caso de afastamento de aposentadoria, é a depressão. Nós temos dados econômicos em relação a esses afastamentos? Renata, o que eu posso dizer para você é que, assim, são dados muito controversos, né? Mas, uma estimativa, né, que a gente pode encontrar em publicações da OMS, da OIT, que os casos de depressão e de ansiedade geram por ano custos de economia global de um trilhão de dólares. Nossa. Tá? E gastos, acesso à psicoterapia, medicamentos para a depressão custará mais de 140 bilhões de dólares. Agora, tem um dado muito importante. Para cada dólar que você investe na recuperação do tratamento, na reabilitação de uma pessoa com depressão, você vai ter o retorno de 4 dólares. Então, isso significa que vale a pena investir na melhoria das condições de trabalho para que a gente tenha um número menor de pessoas estressadas dentro do seu ambiente laboral. Além de todas as consequências que uma pessoa estressada também, ela pode sofrer algum outro tipo de acidente, né, acarretando não só na morte de uma pessoa ou um acidente de uma pessoa só, mas sim do grupo todo. Miriam, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente. Na Fundacentro, existe algum trabalho que tenha sido desenvolvido voltado para o estudo das condições de estresse no trabalho? Olha, nós temos estudos já há décadas na Fundacentro que enfoca a questão da saúde mental no trabalho, do sofrimento psíquico, do estresse. São vários estudos em diferentes ramos de atividade. Já foi feito estudo assim desde trabalhadores de indústria metalúrgica, como em bancários, como trabalhadores da saúde, enfermeiros. Eu fiz um estudo com cuidadoras de idosos. Tem estudos com trabalhadores de indústria de alumínio que foi feito no estado do Pará. Quer dizer, temos vários estudos realizados nesse campo da saúde mental no trabalho que enfoca o sofrimento psíquico do trabalhador na Fundacentro. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente de um trabalho que eu já ouvi você comentar que foi feito com motoristas de ônibus. Que é um trabalho bastante árduo, é um trabalho preocupante porque o trânsito ainda mais atualmente na cidade do Rio de Janeiro está cada vez mais complicado enquanto essas obras todas não se concluem. Então eu queria que você contasse um pouquinho porque eu sei que em breve nós teremos algumas ações junto à superintendência, o superintendente Robson Leite está à frente de trabalhos extremamente relevantes nessa classe, o chefe da Segur Raul Brasil veio nos procurar, veio procurar a Fundacentro para a gente fazer essa parceria. Então eu queria que você detalhasse um pouquinho como foi o teu estudo nessa classe. Esse estudo foi realizado na década de 90 por uma equipe multidisciplinar que contava com pesquisadoras, pesquisadores da Fundacentro junto com pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina, do Departamento de Medicina Preventiva, do Sindicato dos Condutores e foi realizado no município de São Paulo. Nós entrevistamos, fizemos um estudo epidemiológico, aplicamos um questionário com questões abertas e fechadas e aplicamos também um questionário denominado SRQ20, que é o Self-Report Questionary, que contém 20 questões para detectar dados referidos de que possa ter uma relação com a saúde mental do trabalhador. Isso foi aplicado para uma amostra de 800 trabalhadores, sendo mais de 800 trabalhadores, sendo 400 e pouco motoristas, 400 e pouco cobradores, de várias empresas particulares e uma pública de São Paulo e esse estudo foi aplicado por entrevistadores que foram treinados detalhadamente pela equipe de pesquisadores e o resultado que nós pudemos perceber o que foi mais gritante na questão dos motoristas de ônibus que não mudou muito, olha gente, década de 90 nós estamos, isso foi em 90, 1990, exatamente, nós estamos em 2016 e segundo informações não mudou muito a situação da questão da falta de pausa, do deslocamento, do trânsito, problemas que eles encontram em relacionamento com os passageiros, falta de condições de higiene, eles não têm um banheiro para ir, eles não têm local para ficar sentados descansando no ponto final, problemas que não dependem deles, a manutenção do ônibus, são condições precárias e degradantes de trabalho, isso não mudou e eu acho que esse estudo vem em bom momento e necessário e eu acho que a condição está bem pior em função do acúmulo de funções, hoje em dia o motorista além de dirigir o ônibus ele tem que ser o cobrador, ele acumulou funções, eu acho que a própria violência da cidade não contribui muito para que ele possa desempenhar a função dele da melhor forma possível, o risco de assaltos, acidentes de trânsito, brigas, agressões, discussões com os passageiros, isso tudo ficou centralizado e a dupla função do motorista só tem a trazer mais danos à saúde física e mental desse trabalhador, então esse estudo acho que vem em bom momento e eu espero que a gente consiga levantar mais dados que possa modificar alguma coisa, modificar as condições de trabalho desse motorista, desses trabalhadores. Hoje em dia cada vez mais o estilo de vida e a rotina das pessoas só leva ao aumento do estresse, né? Sim, sim. Você poderia identificar se existe alguma metodologia que as empresas estão adotando que o governo sugere, algum padrão que possa ser aplicado dentro de um ambiente laboral para a gente realmente melhorar o estresse no trabalho? Olha, Renata, é incrível, né? É um dado muito triste. Na Europa foi feito um estudo recentemente, 80% das empresas, os gerentes responderam que o maior problema dentro das empresas hoje em dia é o estresse dos trabalhadores. Que isso está implicando em queda de produtividade, gente. Interfere na competitividade das empresas. mesmo assim, somente um terço das grandes empresas na Europa possuem algum programa de combate ao estresse. Normalmente, esses programas, eles são pontuais. Significa o quê? Oferecer aos trabalhadores ginástica laboral, meditação, alimentação saudável. Isso tudo para combater o estresse no trabalho. Sim, isso tudo para combater o estresse no trabalho. Eu considero que são medidas importantes. Você ter uma qualidade de vida e a empresa incentivar para isso, você fazer exercício físico, você se alimentar bem, dormir bem, ter uma boa qualidade de vida, isso é óbvio que contribui ao combate do estresse, mas isso não é o suficiente. Ao meu ver, se não houver uma mudança significativa na organização do trabalho, nas relações de trabalho, na gestão do trabalho, não vai adiantar. Vão continuar tendo mais trabalhadores sofrendo e adoecendo de doenças, transtornos mentais, doenças psíquicas, e tendo um sofrimento psíquico que leva à depressão, a transtornos de ansiedade, a síndrome do pânico. É isso. Então, nós estamos falando de uma área que é uma área embrionária, digamos assim, nós não temos muita identificação do que causa, de como causa, nós não temos como identificar de uma maneira clara a prevenção, porque nós não temos os dados. Só que eu acredito que tenha um recado que seja fundamental a gente passar, especialmente para os gestores. eu já li diversos textos, inclusive, que você indicou falando do papel da chefia no seu ambiente de trabalho. E assim, todos os gestores e chefes que estão nos assistindo, eu acredito que é muito importante a gente poder dar algum tipo de orientação em relação a como conduzir a sua liderança, como conduzir o seu papel dentro do trabalho para que esse estresse diminua. Você poderia dar alguma dica para essas... Olha, eu acho muito importante, Renata, pontuar as principais causas, que a gente fala aqui que são os riscos psicossociais, os fatores psicossociais que levam a esse estresse. Quais são os conteúdos, as características no trabalho que pode levar ao adoecimento psíquico desse trabalhador? Isso, você pode não mensurar, mas você pode detectar. E é comprovado de que certas características na organização do trabalho, nas condições de trabalho, no conteúdo do trabalho, levam ao adoecimento desse trabalhador. E uma das principais características tem a ver com a relação com a chefia, a relação com o gestor, a gestão das relações de trabalho, como que se dá as relações interpessoais no ambiente de trabalho, os conflitos que tem, os papéis que não são definidos, a ambiguidade de papéis, uma comunicação ineficaz, a questão da violência no trabalho, do assédio moral, muitas vezes levando até para um assédio sexual, agressões físicas, agressões verbais, o problema dos conflitos interpessoais, a falta de apoio social no trabalho por parte dos colegas, que leva ao isolamento social e físico do trabalhador, a falta de apoio de chefia. Posso dizer que é praticamente onde que está o problema central, de relacionamento mesmo, um relacionamento que vai levar a outros, posso dizer, outras causas que agravam a condição de saúde física e mental desse trabalhador. Hoje em dia, a gente fala muito das metas abusivas no trabalho, metas, você trabalhar por metas, a cobrança dessas metas, a produtividade, a competitividade no grupo, na equipe de trabalho, a pressão, o ritmo de trabalho intenso, você tem que cumprir prazo, o seu salário é muito baixo, às vezes você precisa ter dois trabalhos para complementar a renda, você tem medo, o tempo inteiro você fica com medo das mudanças no ambiente de trabalho, porque pode a qualquer momento as empresas ter fusão, fusões entre as empresas, pode ter cortes, então o medo de ser cortado, ficar desempregado. Muitas vezes o trabalhador ele produz, ele vai ganhar bônus de produtividade limitado, o sistema hoje em dia ele é muito individualista, muitas vezes esse trabalhador ele vai ter que fazer coisas que ele não concorda eticamente, mas ele tem que fazer, senão ele é cortado, então a baixa autonomia que esse trabalhador tem sobre a função dele, a falta de reconhecimento profissional, ele não sabe nem o que é, ele não tem uma identidade profissional clara, ele não tem condições, recursos para desenvolver o trabalho dele, então tudo isso leva a que exista esse estresse, esse transtorno mental e que são aspectos que você pode detectar, você talvez não possa mensurar, não dá para você mensurar o tamanho da pressão, mas você sabe que ele existe, se ele existe no trabalho, na organização do trabalho isso é permitido, pode ter certeza que alguém naquele ambiente vai adoecer ou já está doente, só que ele não pode dizer que ele está doente, porque se ele disser, ele vai ser mandado embora, ele vai ficar, vai ser mais um entre os desempregados desse país. Com certeza, e diante desse quadro todo de pontos que são mensuráveis, como fica o governo? nós não deveríamos de repente ter uma norma regulamentadora, já que existem tantas normas regulamentadoras, nós não deveríamos pensar e elaborar uma específica para esses riscos psicossociais, para a gente poder de fato mensurar, identificar e combater algumas questões pontuais relativas ao estresse no trabalho. Olha, na legislação trabalhista, tudo que se refere à área de saúde, segurança e trabalho, a nossa referência está nas normas regulamentadoras. Entre essas normas, não tem nenhuma norma que trate diretamente dos fatores psicossociais no trabalho, que vai falar diretamente nas questões dos transtornos mentais e comportamentais. Nós temos algumas normas que referem que o trabalhador precisa ter um perfil psicofisiológico adequado para aquela função. Por exemplo, trabalhar em altura ou trabalhar em espaço confinado. Então, ele tem que passar para uma avaliação que vai dizer que ele tem condições psíquicas, condições mentais para estar trabalhando naquela função. Além disso, específico, não tem, nós não temos. a OIT hoje em dia o IT mesmo coloca que nós temos que além das normas regulamentadoras, que elas não vão cobrir todos os problemas no campo do trabalho. No nosso país, as normas estão restritas aos trabalhadores da CLT. Por exemplo, nós, servidores públicos, ficamos como nessa situação. Quer dizer, nós somos servidoras públicas e vivemos isso. Nós não temos a norma que vai cobrir esse problema, que vai poder respaldar, nos defender frente a um problema desse. Quer dizer, nós temos lá a CLT. Então, a IT mesmo fala que nós temos que ir além das normas regulamentadoras. Mas é claro, Renata, que faça necessário, é importante sim que a gente pense meios, seja por meio de normas regulamentadoras, algum canal que a gente possa estar trazendo essa questão mais à tona, dando importância exata a essa questão dos fatores psicossociais, do estresse, da depressão, de tudo que tem a ver com o sofrimento psíquico dos trabalhadores. Nós tivemos recentemente o nosso evento comemorativo ao dia 28 de abril, que aconteceu na segunda-feira, dia 25. nesse evento, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, onde estiveram as gestoras do programa Trabalho Seguro, a desembargadora Maria das Graças Paranhos, presidente do tribunal, e a juíza do trabalho, Elisa São Vicente. Também estiveram presentes o superintendente, Robson Leite, e o Ministério Público, o procurador Fábio Vilela, que é o procurador-chefe daqui da Primeira Região. Essa parceria toda, ela trouxe a questão do estresse no trabalho, que é esse tema da OIT, mas nós trouxemos também uma temática bastante específica que acontece hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é em relação às Olimpíadas. Eu lembro que a auditora Elaine comentou que já foram, já aconteceram 11 mortes decorrente das obras das Olimpíadas, ou seja, um time de futebol já morreu no trabalho para construir esse sonho olímpico carioca. São os acidentes fatais. Exatamente. E você nos deu o prazer de dar uma palestra, de trazer esse conhecimento. Tem algum ponto que você comentou que você gostaria de ressaltar? Eu tenho, tenho sim. Eu me lembro na época da Copa do Mundo, a construção do Itaquerão. Tiveram um número de mortes, eu não lembro exatamente quantas foram no Itaquerão na cidade de São Paulo. Eu me lembro muito bem de um caso em que saiu na mídia, reportagem, TV, televisão, jornais, que a esposa do trabalhador foi contar a história dele, do trabalhador, quem era ele, até uma forma de homenageá-lo. Aí o que ela falou é o seguinte, é, o meu marido estava trabalhando muito, ele estava com uma, jornada muito longa, estava trabalhando demais e ele estava, assim, muito cansado e pressionado, muito pressionado, né, porque ele estava preocupado que teria que dar conta da obra e tem o prazo da Copa, tinha que terminar aquela obra, então, ele estava sendo muito pressionado. E mais, né, é, parece-me que no caso dele, o trator virou em cima dele, foi um problema, né, que no primeiro momento falaram que o erro tinha sido do trabalhador, no primeiro momento, né, é fácil culpabilizar. ah, ele não soube dirigir direito o trator, ele cometeu erro assim, assado, mas aí, se você for ver o discurso da esposa dele contando em que condições de trabalho que ele estava, a empresa dele é uma terceirizada, ele estava para ser, ter uma mudança dessa terceirizada, ele não sabe, ele estava sem saber se ele ia continuar trabalhando ou não, então, ele não sabia se ele ia trabalhar, continuar ou não, que ia ter essa mudança, veja só, jornada prolongada, trabalhando muitas horas, certo, depois, ah, não sabia se ia continuar no trabalho ou não, pressionado, um ambiente de incerteza, insegurança no trabalho, né, ah, eles estavam até sem tempo de ver a manutenção das máquinas, tamanha pressão por produção nesse período de finalização das obras para a Copa do Mundo, gente, então, o que me veio ontem quando a Elaine comentava dos casos, o que estava acontecendo, eu falei, gente, se formos estudar cada caso, 11 mortes, fizéssemos um estudo com, sobre, sobre os 11 trabalhadores que morreram, fôssemos falar com as esposas, com as filhas, ou, né, com alguém da família, sobre a história desse trabalhador, como ele estava vivendo os últimos meses de vida, tenho certeza, certamente, certamente, seriam condições degradantes também, umas condições precárias de trabalho, certamente, dormindo mal, comendo mal, trabalhando sob pressão, termina a obra, e sem condições de trabalho, a máquina sem manutenção, né, material não tão bom assim, quer dizer, tenho certeza que vai dar nisso, né, então, a primeira coisa que me veio à cabeça é que os trabalhadores estavam estressados. Agora, é muito fácil, gente, no primeiro momento, nós culpabilizamos o trabalhador, culpar o trabalhador, ah, isso daí é culpa do trabalhador, né, agora, nós temos que combater isso, combater o ato inseguro. Gente, pensa bem, um trabalhador, ele não vai querer morrer no trabalho, ele está no trabalho porque ele quer viver, ele quer ganhar o ganha-pão dele, sustentar a família dele, sustentar ele mesmo, ele não vai querer morrer. Então, a questão está muito mais, a gente tem que ressaltar as condições de trabalho, a organização do trabalho. Se não modificarmos as condições de trabalho, a organização do trabalho, eles vão continuar morrendo, eles vão continuar adoecendo, fisicamente e psiquicamente. Então, o que nós temos que fazer, eu acho que é correndo, o Brasil preocupa-se com a questão da saúde mental muito recente, década de 90, gente, sendo que o tema do estresse no trabalho já é estudado desde 1960 nos países europeus e nos Estados Unidos, só que nós começamos em 90, certo? Então, precisamos correr e uma das coisas que é fundamental que não pode faltar é pensarmos numa mudança da cultura organizacional, a gente tem que mudar a cultura do trabalho, não dá para aceitar assédio moral, sexual, não dá para aceitar agressão, não dá para aceitar condições inseguras de trabalho, não dá para aceitar insegurança no trabalho, quer dizer, é um posicionamento, é uma postura, daí o trabalhador precisa de todo um apoio, não só dentro do trabalho, dos colegas, de chefia, mas também, por exemplo, dos sindicatos que ele faz parte, certo? Ele vai ter que contar com o apoio das instituições sociais que ele tem, públicas, os sindicatos, para que essas instituições possam apoiá-lo, que ele possa dizer basta, eu não aceito essas condições de trabalho, eu não vou morrer no trabalho. Certamente, a Fundacentro esse ano faz 50 anos, nós estamos num ano comemorativo aqui também, então, eu gostaria de finalizar convidando todos vocês a acessarem o site da instituição, que nós em breve traremos diversos eventos para os trabalhadores, para os estudiosos da área da segurança e da saúde no trabalho, para os empregadores também, claro, e eu queria agradecer a presença da Miriam. Eu que agradeço, Renata, agradeço muito pela oportunidade. Obrigada por essa contribuição, nós esperamos que a gente tenha de alguma forma despertado em você, trabalhador, a vontade de procurar se unir e identificar cada vez mais quais são os problemas do seu ambiente de trabalho, o que você pode fazer pela sua cultura de trabalho, pela sua cultura de prevenção de acidentes de trabalho. A Fundacentro está à disposição, nós queremos que cada dia mais todos voltem para a sua casa com saúde e com segurança e eu gostaria de deixar para vocês uma frase que o Moisés falou quando eu estive aqui a primeira vez, nós trabalhamos para encontrar a vida e não para encontrar a morte até doenças ou mutilações. Obrigada, boa noite. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, o projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários, todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários em empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações. Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? E você? E você? Encerramos o programa mostrando um comentário super bacana sobre um tema que está aí nas redes sociais sobre a bela recatada e do lar. É a escritora, artista plástica e professora de filosofia Márcia Tiburi que deu, que fez esse comentário no site dos Jornalistas Livres e nós captamos para você. O ditador romano chamado Júlio César tinha uma mulher chamada Pompeia de quem ele se divorciou alegando que sua esposa não deveria apenas ser honesta mas parecer honesta. Daí a famosa frase a mulher de César não basta ser honesta precisa parecer honesta. Desde então se especula sobre as mulheres dos homens. De Michelle Obama a Dona Marisa todo mundo tem a sua hora. Um dia nós temos que falar mais sobre o papel por exemplo da ex-amante de Fernando Henrique Cardoso que era casado com Dona Ruth Cardoso uma importante socióloga para podermos entender o papel que essas mulheres têm na vida desses homens. O fato é que não se especula sobre os homens das mulheres fala-se apenas das mulheres dos homens não se fala dos homens das mulheres. O mundo é machista e o privilégio sobre a reputação é inevitavelmente dos homens. agora é a vez de especular sobre Marcela Temer esposa do desbotado vice-presidente do Brasil que apareceu em uma dessas revistas que tentam transformar a falta de assunto em uma grande questão. Bom, tem uma pergunta bem séria que precisamos responder antes de mais nada. Por que a mulher de Temer aparece agora nesse momento de caos político? Ora, esse é o momento do golpe de Temer de Cunha e dos demais políticos contra a presidente Dilma todo mundo sabe que isso é uma coisa muito feia e como o jogo político é também estético nada melhor do que tentar melhorar a imagem do vice-presidente golpista. O que se quer portanto com o perfil que usou os adjetivos Bela, Recaparda e do lar como qualificação da esposa de Temer? Segundo a lógica da especulação política sobre a mulher dos homens Marcela Temer seguindo um padrão antigo serviu de ideal de mulher de ideal de primeira dama. É muito perigoso quando tentam transformar alguém em ideal. Evidentemente Marcela Temer aparece como um capital político nesse momento para esse desbotado presidente golpista vice-presidente golpista. Bom, usa-se Marcela então mulher de Temer em primeiro lugar para tentar melhorar a imagem desse vice-presidente. Ao se dizer que ela é bela, recatada e do lar o que para muita gente pode significar inexpressiva e sem graça como tem sido o manifesto por exemplo nas redes sociais que estão ironizando essa caracterização quer-se dizer que o presidente também tem algo de belo e de recatado e como não se pode dizer que seja do lar quer-se dizer que ele é um homem de família por exemplo essa é a construção. A Marcela Temer é colocada como uma espécie de prótese do vice-presidente Temer nesse momento uma prótese estética e uma prótese que é praticamente uma boneca um bibelô. Bom, para bom entendedor desses assuntos que sempre escondem alguma coisa para nos fazer de otários na verdade podemos tentar aprofundar a leitura. com essa caracterização se quer esconder algumas coisas de que a população nem sempre interpreta como sendo boas em termos de política. Por exemplo a velhice de Temer segundo o machismo clássico a estética machista clássica vamos dizer assim a velhice faz perder a beleza. Coloca-se uma mulher jovem ao lado de um homem velho para esconder justamente a velhice do marido. o capital juventude nesse caso aparece contra a desvantagem da velhice. Vejam nós não podemos ter preconceito com a idade de ninguém mas nesse caso da idade dela a idade dessa moça Marcela conta para melhorar a idade de Michel Temer. Talvez se fosse um político de esquerda a revista que fez essa matéria estivesse agora fazendo piadas geriátricas com essa diferença de idade no casal. quanto ao recatado esconde-se nesse caso a falta de expressão desse vice-presidente Temer é um homem que tenta ser expressivo essa é a sua maior veleidade por isso por exemplo ele escreve aqueles poemas que todo mundo conhece que com perdão do julgamento estético são ridículos ninguém também vai conseguir esquecer a famosa carta de Temer para Dilma ninguém também vai conseguir então separá-lo do político do ridículo político que aliás combina muito bem com o parlamento brasileiro em geral além disso tem a questão dessa mulher do lar Temer tem uma mulher que fica em casa coisa que poucas mulheres fazem hoje em dia a não ser quando elas são oprimidas por maridos há machismo em todas as classes sociais mas no caso de Marcela quer se vender a ideia de que ela é uma madame feliz aqui nós podemos também lembrar que se a mulher de César precisava parecer honesta a de Temer nesse caso dessa construção toda feita por essa revista só precisa parecer uma boneca inflável bonitinha agradável e que não abre a boca tudo bem gosto é gosto nós poderíamos discutir o gosto é claro mas é fato que toda mulher heterossexual já teve algum relacionamento de causar vergonha alheia Temer é problema de todo mundo atualmente caso seja levado à presidência por meio do golpe judiciário legislativo e midiático em curso mas ele é um problema da Marcela vendida para o madamismo midiático como boneca enquanto na verdade essa construção toda faz parte do golpe ao contrário do que a revista que fez essa matéria quer mostrar a Marcela não é uma mulher de sorte ela faz parte da vergonha alheia que todos estão sentindo e que agora cria uma personagem fútil como padrão de vida feminina feliz retrato obviamente do retrocesso e do caráter caduco da política tradicional feita por machos que não percebem como são ridículos quando agem nessa direção bom Marcela não é a solução para a inexpressão e o golpismo de Temer Marcela não vai convencer mulher nenhuma a matéria da mulher recatada é mais um tiro no pé da imprensa golpista se há mulheres que caem em atitudes burras fascistas e ridículas como a da deputada Raquel Muniz casada com o prefeito de Montes Claros preso na segunda-feira logo depois do seu discurso dizendo sim ao golpe nós temos aí a cena uma cena assim tipo muito ridícula que tem enfim deixado bem clara a ideologia introjetada por muitas mulheres que são na verdade vítimas de um patriarcado de uma dominação masculina que vai muito longe que tem história bom a Marcela Temer é obviamente uma mulher bonita mas as mulheres de hoje não estão mais preocupadas com esse tipo de coisa beleza é uma ideologia branca a sua beleza de boneca de plástico não vai melhorar o semblante de golpista de traidor de anódino de fraco do vice-presidente o machismo faz parte desse golpe Dilma está sendo estuprada politicamente nós temos que ficar atentas a essa situação e cuidar para que as mulheres não continuem sendo usadas por esse machismo imbecilizante da política brasileira Olá e eu estou aqui para falar sobre algo muito grave há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil imagine a escola dos seus filhos sem professores hospitais sem médicos e enfermeiros uma construtora sem operários todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias a terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso o projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada o resultado será prejudicial a todos os brasileiros pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas a proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? caso ocorra a aprovação desse projeto teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados pois todos serão terceirizados a terceirização existe para que a produção fique mais barata o que pode acobertar do trabalho escravo no Brasil há algo errado quando uma grande marca ou empresa rural resolve terceirizar as suas atividades pense bem atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações eu digo não para a terceirização eu digo não eu digo não não para a terceirização do trabalho e você o Brasil então o Brasil é 对 Outro Olhar vai ficando por aqui Até a próxima edição Tchau Tchau